Em Fátima apareceste Ó Virgem Mãe de Jesus A três humildes pastores Chamando a conversão Ave Maria Ave Maria Ave Maria Ave Maria Rezai o terço, rezaio Todos os dias rezaio Para alcançarem a paz Do mundo e da guerra ao final Ave Maria Ave Maria Ave Maria Ave Maria Ave Maria Ave Maria Em Fátima dolorosa Mostrastes o fogo infernal Pedindo para salvar-nos Teu coração beberá Ave Maria Ave Maria Ave Maria Ave Maria Ave Maria Ave Maria Suportem os sofrimentos Coloquem nas mãos de Deus Pelo bem dos pecadores Pelo bem dos pecadores Em santa reparação Ave Maria 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 ave Ave Maria Ave Maria Ave secure Ave Maria, Ave Maria, Ave Maria, Ave Maria Olhai que grande tristeza o mundo padecerá Mas não tenham medo algum, meu coração triunfará Ave Maria, Ave Maria, Ave Maria, Ave Maria, Ave Maria Ave Maria, Ave Maria, Ave Maria Ave Maria, Ave Maria Ave Maria, Ave Maria Ave Maria Ave Maria Ave Maria Ave Maria Ave Maria